Agora, o Hospital Yamada possui o Certificado de Acreditação Hospitalar pela Organização Nacional de Acreditação. Isso significa que a excelência antes diagnosticada agora é comprovada. Para você, a garantia na qualidade dos serviços prestados. Para nós, motivo de orgulho por ser o primeiro e único hospital certificado no Oeste Paulista. Hospital Yamada. Cuidado especial com sua vida. Hospital Yamada.